Olá pessoal, hoje eu vim fazer o videozinho para vocês desse escorredor de prato, vocês vão amar a dica aí, quem tem pouco espaço na sua pia, bancada pequena, vai amar esse escorredor de prato, que ele é pequeno, mas cabe muita louça, viu gente? Ele vem aqui ó, nessa caixinha, ele é da Tramontina, os pezinhos dele é de silicone, o arinho aqui é de inox, é um material maravilhoso, ele abre e fecha, facinho de guardar, tá gente? E eu vou deixar o link da onde eu comprei na descrição do vídeo e o preço que eu paguei também eu vou colocar aí na telinha para vocês verem, tá? Olha, aqui está ele ó, pequenininho né gente? Olha o tanto de espaço que sobra na minha bancada, o outro meu ele vinha até aqui assim ó, e até aqui, então eu tinha só esse pedacinho aqui de espaço, às vezes eu queria colocar uma tábua de carne, coar um café e não tinha espaço aqui, então por isso que eu comprei esse, que ele é fininho, ele tem 20, tá? Olha aqui o tamanho dele para vocês verem né? Ele parece pequenininho, mas ele abre gente, olha aqui o tamanho que fica, ele fica 50 centímetros de comprimento ó, vocês podem usar o tanto que vocês quiserem ó, mais fechadinho, menos fechadinho, e aí vocês vão fechando de acordo com o que vocês querem usar, tá? É aqui ó, é aqui ó, como o material dele é bom ó, e os pezinhos desse ele põe, ó, vou mostrar para vocês conforme ele abre ó, como que é ó, é um material maravilhoso, ele é da cor grafite, tá gente? E aqui ó, ele tem uns buraquinho, tem lugarzinho de encaixar e ele tem um separamento aqui ó, então ele vai aqui ó gente, e ele fica bem firme ó, não sai não viu? Aí ó, aí ó, eu coloco ele aqui ó, tá? Se eu quiser eu coloco aqui, quando eu uso, se eu quiser guardar ó, tiro aqui ó, coloco aqui e guardo, mas não tem necessidade nem de guardar, que ele é tão miúdico ó, quando eu quero que ele escorra, eu coloco aqui ó, não ocupa espaço nenhum, Olha que maravilha de escorredor gente, é muito legal esse escorredor de prato, eu vou mostrar para vocês aqui ó, uma coisa interessante também gente, que ele tem o caimento da água, olha para vocês verem ó, aqui ele está no tamanho máximo, e aqui está a minha pia ó, o final da minha pedra e aqui é a minha cuba né? Aí ó, a água desce e cai aqui, então não molha essa parte aqui, porque o pezinho ó, esse pé é maior, esse é menor um pouco, esse é menorzinho, então ele é tipo uma rampinha, então por isso que a água desce aqui para o buraquinho né, para o buraco da pia e vocês ficam com isso aqui sequinho, não molha, gente é top demais esse escorredor de prato tá? Eu vou colocar os pratos aqui, para vocês verem como os pratos cabem tá ó, aqui ó, eu vou colocar um ó, seria nove buraquinho ó gente, cada brechinha ó, é um prato, são nove pratos né ó, que caberia no carro né, só que ele não cabe só nove, ele cabe 18 gente, olha aqui para vocês verem ó, aqui ele está usando ó, duas brechinhas né, mas eu posso colocar ó, numa brecha só ó, dois pratos, dois pratos, tá vendo? Então nove, colocando dois em cada brechinha dessa vai dar 18 pratos, olha o fundo ó, vou mostrar para vocês ó, o fundo também dá para colocar dois tá gente, então vai muito prato, é muito maravilhoso tá gente, copo ó, copo ele cabe seis copos ó gente, ele cabe seis copos ó, e ainda umas brechas aqui para colocar mais coisa, se não usar tudo aqui para o prato, ainda cabe copo aqui ó, então na verdade cabe aí uns oito copos ainda com uns pratos tá gente, então ó, o meu era enorme o outro meu, e esse aqui cabe o mesmo tanto de louça que o outro cabia, sabe gente? Então é maravilhoso, quando eu lavo panela, muita panela né, aquele dia que a gente usa muita panela, um monte de tapoela, eu tenho uma borracha que eu vou mostrar para vocês, que eu coloco ela aqui, daí eu viro as panelas, depois eu tiro, eu vou mostrar para vocês essa borracha tá ó, ela é desse jeito aqui ó, olha como é legal e ela cola ó gente, ela cola, tá vendo ó, e ela tem umas brechinha aqui ó, que não deixa a água correr, então a água fica dentro da borracha, aí eu viro tudo aqui, quando eu guardo né, eu coloco ela aqui na janela mesmo para escorrer, e quando seca, eu enrolo ó, ela é de silicone, eu enrolo e guardo, pronto, eu tô com a minha pia livre, só para o meu escorredorzinho, dá o peixe, coloco no cantinho, olha que maravilha que é, se eu quero escorrer ele ó, eu ponho ele aqui de pezinho ó, não ocupa espaço nenhum ó, então quer dizer, é gente, é uma maravilha tá, nunca achei direito viu gente, é uma maravilha isso aqui viu, vocês vão amar comprar isso aqui, tá, quem tem pouco espaço aí vai adorar, o precinho tá aí na tela tá, porque eu paguei, o link é onde eu comprei tá na descrição do vídeo tá gente, então se vocês gostaram desse vídeo, mais uma coisinha também que eu vou mostrar para vocês, que é muito interessante para quem tem pouco espaço, espaço, olha gente, esse porta sabão também ó, uma mão só vocês conseguem pegar aqui, lavar tudo sem precisar ser um para o detergente, um para a bucha, aquele tamborinho assim grande né, esse aqui não ó, com uma apertada que vocês dá, olha, o sabão já veio aqui ó, vou passar aqui no copo vocês verem ó, tá vendo ó, então quer dizer, pouquinho espaço, aqui dentro fica o detergente, aqui ó gente, aqui é acrílico, aqui é inox, ele tem seno de prástico também aqui tá gente, então também ocupa pouquinho espaço, tá, então mulheres aí que tem pouco espaço aí, ou que tem espaço grande, mas quer um negócio pequenininho ali ó, vocês vão amar esse escorredor de prato aí da Tramontina tá gente, quem gostou do vídeo dá um likezinho, se inscreve no canal e fui! E aí